Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vício, eu sou o Murilo Oliveira e tô aqui novamente com o Miguel finalmente pra gente falar sobre o último episódio da temporada de Loki, sim, da temporada que foi confirmado no final numa cena pós-créditos que teremos uma segunda temporada, o que é muito interessante, muito bom, porque a série termina com um engancho terrível e finalmente tivemos a confirmação aí, Miguel, quem diria, o Mephisto não veio lá em WandaVision mas o Kang veio aqui na série do Loki, o que você achou? Foi, foi, bicho, agora foi realmente interessante isso aí, porque deixou de ser filler, né, no caso, uma coisa que a gente vivia reclamando aqui, agora a série deixou de ser filler e trouxe aí uma grande consequência e mais do que isso, né, apresentou um vilão bem antes do que ele foi anunciado, porque a gente sabia que o Kang viria, mas viria no Homem-Formiga 3 e não, agora ele veio em Loki, pelo menos uma variante dele, né, no caso, e aí, tipo, agora as coisas estão bem mais interessantes no universo cinematográfico da Marvel, tô bem curioso agora pra ver como é que vai ser, eu acho que faltava esse gás aí, Murilo. Sim, com certeza, é como você bem pontuou aí, as séries, elas não estavam tendo peso, né, WandaVision, que a gente achou que teria muito peso pro multiverso, pro filme do Doutor Estranho, e acabou sendo uma coisa mais autocontida. Falcão e Soldado Invernal também acabou sendo, é total filler, na verdade, porque a gente tem no Vingadores lá no Ultimato, o Senna recebendo o escudo, e aí quando ele apareceu como Capitão América no próximo filme, você não precisa saber que teve toda aquela coisa dele não aceitar o escudo, então é uma série que é totalmente filler, e aí a gente tava preocupado com isso, né, porque teve aquela declaração do Kevin Feige de que ele queria manter as séries um pouco mais separadas, assim, sem muita coisa, é, muito importante pra quem assiste só os filmes não se sentir obrigado a assistir a série. Mas aí o Loki, ele muda isso, né, principalmente nesse último episódio, é, colocando esse cara aí, esse vilão, o Ken, que é um vilão muito importante nos quadrinhos, porque mexe com todo esse conceito multiversal, todo esse conceito temporal que vai pautar agora os vindouros filmes da Marvel aí nessa fase 4, e assim, cara, finalmente, né, finalmente eles entregaram o que a gente achou que ia acontecer, porque tudo durante os episódios indicavam a presença do Kang, então se o Kang não aparecesse agora seria muito frustrante, e a gente já tava ficando até um pouco frustrado, já teve um post lá, que o Miguel fez lá no site, quem acessa o nosso site viu, sobre o Loki no trono, que é uma cena que apareceu nos trailers e tal, e acabou que era só um bait, né, aquele Loki lá, realmente pra esconder a presença do Kang nesse último episódio, que ficou muito legal, né, o Miguel pode falar um pouco mais sobre isso aí, sobre essa amálgama de personagens que a Marvel fez pra poder tornar esse Kang do Jonathan Majors tão interessante. É, porque nesse, a gente teve aqui mais uma mistura, por exemplo, a primeira mistura que o Loki trouxe ali foi exatamente a Sylvie, né, que a gente já conversou aqui, que é a Lady Loki com a Sylvie, fez um, com a Encantor, né, no caso ali, fez uma mistura bem legal, e é já um costume do universo cinematográfico da Marvel misturar esses personagens, e aí, tipo, a gente tem ali o Kang, que foi apresentado, pelo menos aquela variante ali, como aquele que permanece, que nos quadrinhos ele é o criador da AVT, não da AVT, no caso dos Guardiões do Tempo, vale dizer, e aí sim da AVT, mas ele criou ali pra poder manter a supremacia da linha temporal, e isso foi usado nessa série de forma bem inteligente, porque, tipo, o Kang, no caso, seria esse e aquele que permanece. Nos quadrinhos, é o último agente vivo da AVT, tipo, ele cria um paradoxo, porque ele era o agente vivo, mas depois cria os Guardiões, e aí acaba gerando a AVT de novo, entendeu? Eu não quero complicar, mas basicamente é isso. É, a Viaja no Tempo é sempre confuso. Então, exatamente, mas aí, agora aqui a gente tem isso, essa variante do Kang, ele dominou a Lyon, venceu a Guerra Multiversal, vencendo as suas outras variantes, inclusive uma variante que foi que começou tudo lá, que era um cientista do século 300, em suma, eu acho que todos eles são do século 300, né, no caso. Do século 30, século 31, no caso. É, século 31, é, desculpa aí, século 31, eles estão lá, estão lá, basicamente são todas as variantes do mesmo século, e aí eles começaram a Guerra Multiversal pra dominar as outras terras. Mas aquele foi o que sobrou porque ele dominou a Lyon, descobriu a Lyon, usou ele como arma, venceu as outras variantes, e aí criou um jeito de manter uma linha temporal em que ele fosse a única variante. Então, tipo, o clã dele... Sim, ele isolou, né, ele fala que ele isolou ali aquela linha do tempo. Exato, e aí, tipo, ele agora estava livre de interferências de outras variantes, e também de surgir outras variantes naquela linha do tempo que ele estava... naquelas realidades que ele estava cuidando, né, no caso. Então, tipo, todas as interferências dele, assim, pelo menos, basicamente, era também pra impedir que surgissem outras pessoas, outras variantes dele pra dominar aquela linha temporal e até aquela realidade. Quando o Loki... Quando o Sylvie mata aquele que permanece, aí a gente vê as linhas temporais ramificando e tudo mais. Claro que instantaneamente ali faz parte do roteiro, vale dizer, mas deixa de ter interferência dele, e aí a gente... Tudo começa a criar um multiverso, né, de fato. Sim, que é o que a gente esperava tanto, né, a questão do multiverso, isso foi muito debatido em WandaVision, a gente esperava muito que o WandaVision trouxesse, porque a Wanda Maximoff, a Elizabeth Olsen, ela está confirmada no filme do Doutor Estranho, que é a Doutor Estranho no multiverso da loucura. Doutor Estranho que é um personagem que também vai aparecer no filme do Homem-Aranha, que tem todos esses rumores de aranha-verso, com o Tobey Maguire e Andrew Garfield e outras versões do Homem-Aranha, enfim. Então, a gente esperava que em algum momento esse multiverso precisasse ser apresentado, porque esses filmes estão aí batendo na porta. E aí, finalmente, nós tivemos aí pela primeira vez, de uma forma muito concreta, né, o multiverso ali, de uma forma até bem didática, porque essa versão, essa variante do Ken, ele coloca ali o... aquele negocinho lá que sai do pulso dele e apresenta de uma forma bem didática ali a história. E o que eu acho curioso, Miguel, que é uma coisa até que você estava falando ainda agora antes da gente começar a gravar, é que é basicamente um episódio de três pessoas conversando e mesmo assim consegue ser tão interessante por tudo que ele traz de novidade pro universo cinematográfico Marvel, né, porque ali, a gente está vendo ali naquele episódio, a gente está vendo ali naquela conversa é tudo que vai acontecer no universo cinematográfico Marvel daqui pra frente sendo pautado ali, né, é basicamente um briefing da fase 4 sendo feito ali com os personagens na nossa frente. Então, assim, e o Jonathan Majors também mandou muito bem no papel ali dessa... não sei se eu posso chamar de Ken, de mortos, de variante, enfim. E agora a gente tem um problema aí, né. Pode chamar do que quiser, né, como ele disse mesmo, ele tem muito nome, tá tranquilo pra ele. Exato. Ele surtadaço ali, bicho, então, tipo, possivelmente, assim, quem for reclamar dessa atuação dele pelo jeito que ele está muito despojado, por assim dizer... Muito afetado, né, muito excêntrico. Não dá pra esperar que ele seja assim nas outras atuações porque a gente vai ver variantes dele, vai ver outras versões dele e, tipo, com certeza a gente vai ver outras com personalidades bem diferentes. Inclusive, essa aqui vai ser o Kang, de fato, que a gente vai ver aparecer. Naquela última cena mesmo que o Loki vai parar em outra realidade que não é a original dele, né, no caso, que ele encontra uma variante do Mobius, ele está ali frente também a uma estátua de um dos Kangs ali, né, no caso. Sim, com visual clássico, vale citar. Isso, bem, bem legal, então. É, agora, é interessante porque ele vai encontrar aquela versão ali, né, no caso. Sim. Então, a gente pode esperar bastante coisa aí do futuro. Quem assistiu a série vai entender o que vai acontecer agora com o universo cinematográfico da Marvel, mas quem está assistindo só o cinema vai ver as coisas saindo, assim, do controle, mas não vai ter a origem de tudo. Então, tipo, eu acho que agora realmente foi um presente para os fãs que acompanham o universo cinematográfico da Marvel e assinam ali a Disney+. Porque aí você viu, pelo menos, algo que, vamos dizer, é meio exclusivo, entendeu? Sim, sim. E um passo ousado, né, da Marvel. Eu achei que eles tomariam coragem de fazer isso, talvez aí numa próxima leva de séries, já tendo o feedback dessa primeira leva. Mas não, a série do Loki eles já aproveitaram para inserir isso daí. É que a série do Loki foi feita na crise global, né, também. Sim, sim. Ela já, tipo, ela não teve nenhum feedback ali de WandaVision ou das outras, no caso. Sim. Agora, realmente, se a gente for parar para analisar o Kang, de fato, que a gente conhece dos quadrinhos, com a personalidade, inclusive, mais próxima dos quadrinhos, o Conquistador, a gente ainda vai ver aparecendo ainda. Não sei se ele vai... Não sei se esse, de fato... Porque a gente sabe que tem, nos quadrinhos, tem o Conselho de Kang e tudo mais. A série agora estipulou ali que ele... A explicação dessa variante ali é meio que o Conselho de Kang, né? Ele fala que eles se reuniam, um elogiava o outro... Trocaram tecnologia, né? É, exato. Basicamente, é o Conselho de Kangs. Então, a gente ainda deve ter, com certeza, o Kang, aquele que é o principal, né? Que é usado nos quadrinhos, que é o antagonista e tal. Então, acho que esse vai ter uma... Talvez uma... Uma interpretação mais próxima à personalidade dele nos quadrinhos. E fica a dúvida também, Murilo, se o Kang, que vai aparecer em Homem-Formiga, é o Kang, Kang, ou vai ser um desse que a gente viu agora em Loki. Exato. Ele pode ser só um cientista lá ainda. A gente não sabe nem como é que vai ser essa participação aí, esse Kang do Homem-Formiga. Mas como o filme ainda é em 2023, então eu acredito que a segunda temporada de Loki ainda chega antes. Eu acho que a gente vai ter uma boa bagagem de Kang no universo cinematográfico já quando chegar esse filme. Então, a gente vai depender. É possível que o Homem-Formiga encontre realmente o cientista mesmo o que descobriu o multiverso, que ele apresenta como o primeiro. E não é ele, no caso. Sim. Talvez esse filme do Homem-Formiga até lide com consequências de coisas que a gente ainda vai ver acontecer na segunda temporada do Loki, por exemplo. É um filme que está tão longe que é até difícil da gente conjecturar alguma coisa. Ele está previsto para 2023 ainda. Então, fica até difícil. Mas, muito promissor. Muito promissor. Fico empolgado e curioso de saber como vai ser. O que vai acontecer nessa segunda temporada. Porque eu quero muito que esse Loki permaneça. A gente perdeu o Loki no Vingadores de Guerra Infinita. Ele é assassinado pelo Thanos. Então, queria tanto que esse Loki continuasse aí. Não sei como está a questão contra a atual do Tom Hiddleston. Mas eu queria muito ver esse Loki continuando. E a Sylvie também. Bem, pelo menos a segunda temporada está garantida, né? No caso deles. Tem mais Loki. É bem legal. É um ator, com certeza, assim, tipo... Na falta de atores carismáticos, assim, manter o Tom Hiddleston realmente é importante para a Marvel. Porque o Tom Hiddleston é um cara que conseguiu conquistar a galera e está aí praticamente desde o começo. E está se mantendo e mantém o interesse da galera. Porque, tipo, uma série só do Loki mesmo assim foi o maior sucesso, né? Da Disney Plus até agora. E aí, é bem interessante mesmo manter ele o máximo possível. Acho que dá para manter o Loki até ele virar o Loki clássico lá. Tomara. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar é que mesmo essa variante do Kang ele sendo essa versão meio canastrona, assim, meio excêntrica, a Marvel conseguiu impor ali um perigo, né? E isso fica muito claro na cena final quando o Loki encontra ali o Mobius e a gente lá. E aí ele fala sobre... Ele meio que faz um resumo ali, né? Do que é essa variante que ele conheceu. E naquele breve resumo ali do Loki a gente entende que realmente é um cara perigoso. E como o Loki entendeu que ele é um cara perigoso? A Sylvie não tanto porque ela estava muito cega pela vingança. Ela estava muito cega pelo que ela queria fazer. Enfim, ela lutou a vida inteira dela por aquilo. Então aquilo meio que cegou ela para o que estava acontecendo. Para as consequências do que aquele ato dela faria. Mas o Loki não. Ele entendeu de fato o perigo que era eliminar aquele cara da equação. Naquela breve conversa ali ele como por ser também um cara perigoso em certo aspecto por ser um mentiroso ele conseguiu entender que o que o cara estava falando ali era algo extremamente perigoso. Achei que a série conseguiu transparecer bem esse desespero do Loki. É que eu acho que essa cena Murilo ela ecoa muito aquela cena quando o Loki descobre que a Joia do Infinito não tem poder naquela nave T. Sim, verdade. Esse aqui é o grande poder do universo o maior poder do universo no caso. E agora ele viu um rosto nesse grande poder. É, e o cara que domina aquele poder. Então tipo se ele conheceu o Thanos que antes não tinha nem as joias e depois viu como o Thanos acabou com ele pelo monitor lá e agora vê um cara que tem um poder que tipo é maior do que a Joia do Infinito tipo é muito ele dominou tudo né que todos os eventos que aconteceram na vida dele também nas vidas das suas variantes ali é um poder que vai muito além da imaginação sabe tipo assim da compreensão de muita gente mas o Loki conseguiu ali transceder e chegar a entender como é que ele como aquele cara que tava na frente dele era perigoso e poderoso né no caso e tipo realmente por ele ser um mentiroso ele viu que tinha verdade no cara e foi foi interessante esse episódio eu acho que tipo foi um episódio bem bem mais bem mais calmo bem mais parado mas ao mesmo tempo foi teve ali umas camadas meio psicológicas dentro dele sim ele foi um assim eu gostei muito dessa série até uma coisa que a gente comentou no no quarto episódio que eu gostei muito do quarto episódio que ele tinha todo aquele clima que eu até falei que ele tinha um clima de último episódio assim porque as coisas estavam se resolvendo muito rápido então eu achei que essa série teve um time muito bom porque quando a gente chega no último episódio muitos dos plots já foram resolvidos e aí a gente tem agora realmente ali as explicações só então assim é mesmo a gente sabendo que vai ter uma segunda temporada eu achei que é uma série muito ela tem um ritmo muito bom os episódios muito bem dosados as coisas que acontecem nos episódios de forma muito bem dosada pra gente chegar nesse último agora e a Marvel se dá o luxo de fazer isso de colocar três caras sentados conversando três pessoas sentadas conversando então é uma série que tem realmente um ritmo muito bom e ela vai te dando doses de respostas em um ritmo também muito bom assim no caso ela não teve aquela barriga que a gente reclamou não só das séries da Netflix com a Marvel mas também da própria da WandaVision e do Falcão que a gente disse ah teve um episódio que não teve nada e tipo em Loki não eles souberam usar os seis episódios e tipo aproveitar bem o tempo de cada um deles e sempre adicionar uma coisa interessante entendeu sim eu acho que essa é a primeira série do universo tematográfico Marvel é que eu dou um 10 tranquilamente minha nota para a temporada inteira é o 10 não tem como ser uma nota diferente não pela primeira vez WandaVision WandaVision acho que eu dou um 7 ou 8 Falcão acho que eu dei essa nota também se não me engano ou foi 9 porque eu fiquei com raiva do Barão Zemo mas essa do Loki eu dou um 10 facilmente é porque aquela cena do Barão Zemo o Barão Zemo botando a máscara para dar meia dúzia de tiro e depois tirando a máscara e não usou nunca mais não era nem para ter Barão Zemo naquela série pronto aqui também até as variantes que pareçam ser mais inúteis no caso inclusive o Jacaré fizeram sucesso o Jacaré é mais legal que o Zemo o Jacaré é muito mais legal que o Zemo diga-se de passagem só mostrou o valor dos personagens como foi bem utilizado e até sinceramente eu espero que essa diretora de Loki ela trabalhe em outras produções inclusive em filmes da Marvel tomara que ela venha também na segunda temporada acho que na segunda temporada ela está garantida acho espero que sim mas realmente queria ver em outras produções então mais alguma coisa para a gente comentar cara eu acho que não tem nenhum que realmente conjecturar daqui para frente só esperar o que vai acontecer estamos em terreno nebuloso agora e é empolgante agora isso porque agora a gente finalmente saiu do que estava muito previsível era tudo muito previsível nas outras séries era coisa que a gente esperava e agora não agora realmente a gente está numa parada que é interessante assim começo a me sentir como eu me sentia antigamente com os outros filmes na expectativa do que vai acontecer também me empolguei com esse fim desse fim bom então é isso galera deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio o que você achou desse episódio final o que você espera para a segunda temporada o que você achou do Kang o que você espera para o Kang como você acha que vai ser a participação dele no todo do universo dematográfico Marvel deixa aí nos comentários para a gente saber o que você achou dá like no vídeo se inscreva no canal se não for inscrito clique no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui todo dia e acesse o nosso site ovicio.com.br porque o que a gente não traz aqui por exemplo a teoria que o que o Miguel fez lá que foi um texto muito interessante acabou não sendo aquilo a questão do Loki no trono ainda bem né ainda bem foi muito melhor mas enfim tem muitos artigos muitas coisas que acabam até às vezes não vindo aqui para o canal mas estão lá no site então não deixem de acessar o site também ovicio.com.br então é isso vemos vocês numa próxima valeu valeu até mais